Fala galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Clice Souza e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, hoje é um dia muito importante, né, pra mim eu faço aniversário, hoje dia 20 de fevereiro. Pra quem não sabe, eu nasci dia 20 de fevereiro de 93, então obviamente, se hoje é dia 20, eu faço aniversário hoje. Então, não é a respeito, é, é também a respeito disso que a gente vai falar, na verdade, é, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, é, todas as pessoas, é, sobre todas as pessoas que me mandaram mensagem nesse dia que é muito importante pra mim. Então, bora lá pro vídeo. Aqui. Gente, então, aqui é, tá, é, umas mensagens da minha família, quem mandou, aqui mensagem da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu vou mostrar aqui, quem mandou áudio, é, pra mim, eu vou mostrar, entendeu? A minha mãe é, mandou áudio também. Eu vou ler uma mensagem aqui, é, pra vocês. Meu irmão que mandou. Oi Clice, bom dia. Sou eu, Jamil. Como você está? Só queria te desejar um feliz aniversário, que Deus continue te abençoando. Mas eu te amo muito, tá, mana? Ou ele fez uma carinha, ó, de triste, emocionado. Eu também, mano, eu quero te dizer que eu te amo muito e eu queria estar muito perto de vocês, como é uma data muito importante hoje pra mim. Mas eu não posso, mas eu quero te dizer que aonde eu estou hoje é pra ajudar você, a Jamil, papai, a mamãe. E, pra você continuar orando, que vai dar tudo certo, mano. Orando, ter fé, que uma hora é quando Deus quer, né? Tudo é a vontade de Deus. Quando Deus quer, as coisas acontecem, tá? Outra mensagem aqui do meu pai. Vamos ouvir o áudio. Graças a Deus, minha filha. Bom dia, filha. Pra que tudo bem, graças a Deus. Tá bom, filha. Agora tua mãe tá me lembrando, sou ruim de gravar, é, data. Mas graças a Deus, a irmã Lauriza, ontem, o irmão Isaú, chegaram aqui. Passaram dois dias com nós, os irmãos dos pastores, do pastor Laudir. E disseram uma agenda e um caderninho de anotação. É muito edificante mesmo, papai, o trabalho da gente. Aí eu vou passar a anotar agora, que fica melhor pra lembrar. Sou muito grato, minha filha. Eu, sua mãe, sua família. Por Deus ter te enviado a essa terra e ter me dado como pai e a tua mãe como mãe. Sou muito grato pela tua vida, minha filha. Continua nessa tua força, nessa unção, na presença do Senhor, buscando o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas, minha filha. Feliz aniversário, minha filha. Muito obrigado mesmo. Feliz teu coração grande. Pela tua perseverança. Nunca desiste de teus sonhos, minha filha. Clama de joelho, pé de sabedoria, força do Senhor, seguimento da palavra dele. Continua firme, que nem o estágio de nossa vida é pra sempre, filho. Nós anda, anda, quando nos espantamos. Talvez pensamos que tá tão distante, vai custar tanto. Quando nos espantamos, tá bem pertinho. Somos bem perto. O povo de Israel, quando saiu do Egito, era pra eles chegarem três meses na terra de Canaã. Passaram quarenta anos. Graças a Deus, nós estamos na graça do Senhor, minha filha. E a graça do Senhor é essa. Que aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor, um para com os outros. A paciência, um para com os outros. E a perseverança no Senhor. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. O amor cobra muito dão de pecado. Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela minha filha. Forte abraço, filha. Feliz aniversário, que o Senhor continue te abençoando, prosperando o teu caminho. E nunca desiste dos objetivos. Fica na parte do Senhor, minha filha. Forte abraço a toda a família. Beijo, Pai. Eu quero lhe dizer também que eu te amo. O Senhor é uma das coisas também, é fundamental pra mim estar aqui, pra mim buscar melhorias. Não só pra minha vida, mas também pra vocês. Que são pessoas que me ajudaram ao longo do tempo, de toda a minha vida. Então eu amo vocês. Vamos lá, gente. Desculpa, é que às vezes eu fico pensando, é que eu lembro dos momentos bons que eu tive com a minha família. E tipo, isso me deixa muito triste por estar longe, mas no mesmo tempo me deixa feliz pelaquela época que eu passei com eles. Essa é a mensagem. Há uma mensagem também da minha irmã Diana, que ela mandou. Feliz aniversário, Clice. Que papai do Senhor te abençoe. Amém, mano. Eu quero te dizer também que Deus abençoe a todos nós. Eu te amo e logo, logo a gente vai estar todo mundo junto. Próxima mensagem, vamos lá. De quem mandou feliz aniversário. Vamos ver. Da minha mãe. Graças e paz, filha. Bom dia. Feliz aniversário. Tua mãe não esqueceu de ti também, não. Tá? Que Deus esteja te abençoando, prosperando a tua vida. E nunca esquece que tem esse Deus. Que não tem outro além dele, meu filho. Colocar diante dele. Que só ele pode conceder todas as coisas que tu precisa pra poder ajudar a tua família. Filha ou quem tu queiras também, né? Em nome do Senhor Jesus, que Deus toca, né? Quem queiras ajudar, né, minha filha? Tudo. Pois é. Então, mãe, a única coisa que tem que te desejar é isso. A mãe não tem ouro nem prata, mas... Colocar tua vida diante da presença do Senhor não tem a melhor coisa do que isso, minha filha. E a tua mãe ama todos vocês. Te ama também, mesmo da minha maneira, mas eu amo todos vocês. Beijo, minha filha. Saudade. Bora lá, galera, né, que a vida é que segue. Quero dizer que eu amo também a minha mãe. Uma pessoa muito importante na minha vida. E desde quando eu me lembro, né, que eu comecei a minha faculdade, a minha mãe foi uma das pessoas fundamental que me ajudou. Fundamental também. Como ela disse, ela não tem ouro nem prata. Mas a oração também, pessoas que oram por mim, é fundamental pra hoje eu estar aqui. Desculpa, gente, eu fico muito emocionada. Quando fala é do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. São coisas que me deixam, sabe, muito, muito emocionada mesmo. Agora eu vivi da minha avó. Minha avó é uma benção, a mãe da minha mãe. Eu amo ela. Um beijo, vó, eu te amo. Mensagem que ela mandou. Ela é francesa. Pra quem não sabe, muitas das vezes, ela tem um erro no português dela. Tá aqui, ó. Ela me mandou mensagem também. É de Nau o nome dela. Sabe aquele bom dia de coração? É este que vim te desejar. Bom dia. Aí ela mandou uma mensagem aqui. Bom dia, minha querida neta. Lhe desejo todas as felicidades do mundo. Abraço bem forte a vocês. Feliz aniversário. Que Deus abençoe e realize seus projetos de vida. Também. Que Deus abençoe seus projetos de vida. E amém. Ela mandou um áudio aqui. Bora ouvir o áudio. Não. Ela mandou o áudio, mas não saiu nadinha. Deus está cuidando de você. Vó, eu quero lhe dizer de novo que eu lhe amo também. E obrigada por todas as pessoas. Sabe, muito, muito emocionada mesmo. Bora ouvir da minha avó. Minha avó é uma benção. A mãe da minha mãe. Eu amo ela. Um beijo, vó. Eu te amo. Mensagem que ela mandou. Ela é francesa. Pra quem não sabe, muitas das vezes, ela tem um erro no português dela. Tá aqui, ó. Ela me mandou mensagem também. É de Nau o nome dela. Sabe aquele bom dia de coração? É este que vim te desejar. Bom dia. Aí ela mandou uma mensagem aqui. Bom dia, minha querida neta. Lhe desejo todas as felicidades do mundo. Abraço bem forte a vocês. Feliz aniversário. Que Deus abençoe e realize seus projetos de vida. Também. Que Deus abençoe seus projetos de vida. E amém. Ela mandou um áudio aqui. Bora ouvir o áudio. Não. Ela mandou o áudio, mas não saiu nadinha. Deus está cuidando de você. Vó, eu quero lhe dizer de novo que eu lhe amo também. E obrigada por todas as pessoas que não esqueceram do meu aniversário e que mandaram mensagem também. Uma amiga também me mandou mensagem. A Andréia me mandou mensagem. Bora ver se foca aí. Andréia. Ela mandou mensagem assim. Fevereiro é o teu mês. Meu mês é de todos aqueles que te amam. Este foi e sempre será o mês escolhido para que você trouxesse ao mundo a tua luz e o teu amor. Bendito é aquele que tem a alegria de dividir dias contigo, experimentar o teu afeto e ser abarcado pelo teu abraço. Feliz é aquele que tem a hora de celebrar o bom da vida e fazer parte dela. Parabéns pelo teu mês. Feliz vida é aquele que eu amo. Feliz vida é aquele que eu amo. Feliz vida é aquele que tem meu coração. Obrigada, Andréia. Quero também agradecer. Eu nunca esqueci, sabe, de pessoas que fizeram parte da minha vida. Você é essencial, entendeu? Para a minha vida também. Amo a tua família. São pessoas maravilhosas, sabe? Onde eu tive a oportunidade de conhecer. Vamos lá. Bora ver, gente. Isso aqui eu estou vendo pelo WhatsApp. Vamos ver pelo WhatsApp. Bora ver. Pelo WhatsApp. Vamos lá no Facebook. Vamos lá no Facebook. Não sabe, eu vou entrar aqui rapidinho. No Facebook. Aqui, este vídeo vai ser sem edição. Sem edição, tudo bem? Bora lá. Ó. Aí, aí. Vamos lá. Não sei muito mexer em Facebook. Vamos ver. Meu aniversário hoje. Feliz aniversário. Facebook. Ele é bom por essa parte. Ele sempre me lembra das pessoas também. Quando eu esqueço, ele sempre me lembra das pessoas que fazem aniversário. Aí eu sou adiantada, né? Eu mando mensagem. Obrigada, Face. Bora lá. Uma mensagem da minha irmã, da Sara. Minha irmã Sara aqui. Ela fez um vídeo pra mim ontem. Ela falou que ia fazer um vídeo pra mim. Então, a Sara é a minha irmã mais velha. Ela é muito engraçada porque ela tem a capacidade de pegar uma foto. Eu não sei se os parentes de vocês têm, ou todo mundo tem, de pegar uma foto mais feia que tu tem pra postar no Facebook, pra colocar alguma homenagem. E quando eu fui ontem, eu peguei uma foto bonita. Eu disse, mana, toma essa foto aqui pra te postar lá no Facebook. Aí ela mandou, pra que essa foto? Eu disse pra te postar uma homenagem. Ela disse, ah, é teu aniversário, né, mano? Bora lá. A minha irmã escreveu assim, parabéns, minha irmã linda, guerreira, inteligente, orgulho de ter você como irmã. Amiga. Ter você como irmã, amiga. Te amo, Clice. Feliz aniversário. Bora ver o vídeo de mim. Bora ver. Um minutinho. Sem edição. Aqui é tudo sem edição. Vai ser hoje, né, que não é pra ser. Bora ver o vídeo de que ela me mandou. Quero te agradecer, mana. Obrigado por esse vídeo que tu fez. Eu já tinha visto já, mais cedo. Eu quero te dizer que eu te amo muito e que a gente vai, logo a gente vai estar perto uma da outra, entendeu? E eu quero te dizer pra ti não desistir dos teus sonhos, que eu tenho muito orgulho de por ser minha irmã. Por ser minha irmã. E eu louvo a Deus de tua vida. Te amo, mano. Deixa eu ver aqui. Bora ver no Face, no Face, no Face. Teve uma pessoa também que eu tenho uma pessoa que me mandou mensagem aqui, uma pessoa que faz parte da minha vida também, é a Franci. Uma pessoa muito importante pra minha vida. Eu vou ler a mensagem que ela mandou. Parabéns. Que o dia seja tão lindo quanto o seu sorriso e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é que esta nova etapa chegue recheada de muita saúde, novas oportunidades para concretizar os seus sonhos mais desejados. Que a alegria acompanhe você por todos os momentos e que Deus continue guiando todos os seus passos e iluminando cada vez mais os seus pensamentos. Deus. Faça com que a sua simpatia possa contagiar ainda mais pessoas, pois você é uma pessoa de muito brilho e a humanidade. Nunca se esqueça quanto é especial para a minha vida e de tantas outras pessoas. Feliz aniversário. Beijo, Franci. Eu quero te agradecer muito por essa mensagem que você mandou e eu também não esqueço de ti, sabe, de pessoas que fazem ainda parte da minha vida, que me ajudou muito também ao longo da minha faculdade. Então, eu jamais vou esquecer dessas pessoas, também tive a oportunidade de conhecer a tua família que são pessoas humildes, pessoas maravilhosas, sabe. Então, um abraço aí. Vamos ver outra mensagem. Essas mensagens aqui que foram mandadas é porque eu estou fazendo esse vídeo de manhã cedo. Então, ao longo da tarde vai surgir mais mensagem aí. E se surgir mais mensagem, eu vou gravar para vocês, sim, com certeza. Entendeu? Ó, a cachorrinha, tem uma cachorrinha desse tamanhinho aqui em casa que ela quer entrar. Eu acho que ela quer fazer parte do vídeo também. O que acontece? É, hoje, né, como é meu aniversário, eu e minha prima a gente vai sair para jantar e a gente vai num rodízio que é de pizza, de sushi e de sobremesa e outras coisas que eu não sei o nome no momento agora. Então, a gente vai, eu vou gravar também para vocês lá um pouco do momento desse meu dia, né. E eu quero agradecer a todos vocês que tiveram oportunidade de mandar, tirar um tempo, né, na verdade, de mandar mensagem para mim. Agradeço muito e eu agradeço também para aquelas pessoas que oram sempre pela minha vida. vida, quero falar para vocês que, obrigada, que vocês também são motivo fundamental para mim estar aqui. Ah, bora fazer uma coisa, que a Média me ligou aqui, ela me ligou e eu não tive oportunidade de atender. Ah, então, bora ver, eu tenho certeza que é, pelo menos eu acho, né, que é para falar do aniversário, que ela é meio esquecida, então bora ligar para ela. Vamos ligar para ela agora, para saber se é sobre o aniversário. A Média me ligou cedo, bora ver, tá chamando, tá chamando, bora ver se ela atende, se ela tem internet. Será que ela não vai atender? Porque as pessoas são assim, né, elas ligam e às vezes não dá oportunidade para a gente atender. E quando a gente liga para elas sempre, mas é uma coisa importante, não atende. E aí, tia, vai atender ou não vai? Ou ela não deve ter internet, né? Bora ver. Bom dia, tia, graça e a paz, tudo bem? O que aconteceu com o teu telefone que eu estou te ligando? Ah, ele estava, era, ele estava carregando, tia, porque eu tenho que desligar ele para carregar. Quando eu me lembro do teu aniversário, o teu telefone não peça. Que graça. Parabéns, moleca. Obrigada, tia. Que Deus te abençoe. E quantos anos de vida, que tu seja essa benção de sobrinha que tu és. Obrigada. Que Deus te dê saúde, paz e muita felicidade. Amém, tia. Obrigada. Que Deus te abençoe a todos nós. Amém. Amém. Amém.